A MÃO MANTEI Ele é bonito, ele é fofo, é muito inteligente. É sua vida, você não pode colocar sua vida baseado no que os outros querem pra você. Para de agir como se nosso filho já tivesse morrido. Só que eu acho que o nome dele não ia ser muito bem visto dentro da minha família, mas o que há num simples nome? Transcrição e Legendas Pedro Negri